Já no anúncio do Ano da Família Amores Letícia, o Papa Francisco afirmou que neste tempo em que a exortação apostólica pós-nodal sobre a família completa cinco anos, ele desejou que ela fosse mais conhecida e aprofundada. E afirmou confiar esta iniciativa ao Dicastério para os Leigos Família e Vida, incentivando toda a Igreja a seguir as orientações e propostas apresentadas por este setor para viver bem este tempo. Na coletiva de imprensa de apresentação do projeto para o Ano da Família, o cardeal Fahel afirmou que o objetivo é que em todo o mundo, nas paróquias, dioceses e grupos, se tenha uma dedicação ao estudo deste documento, que é uma cartilha sobre a vida familiar. Nós conversamos com o secretário do Dicastério, o padre Alexandre, que nos falou sobre o grande valor deste ano. Sem dúvida, eu acredito que é uma grande oportunidade para tirar a exortação apostólica Amores Letícia da gaveta, porque já faz cinco anos, depois de dois sínodos, um longo caminho, que foi uma das primeiras preocupações do Papa Francisco, foi o tema da família. E agora é o momento de recuperar toda essa grande riqueza. Entre os conteúdos preparados para este ano está a colaboração do próprio Papa Francisco, que em dez vídeos vai explicar a exortação Amores Letícia, contando também com a participação de testemunhos de famílias sobre alguns aspectos da vida cotidiana. Outras iniciativas também já estão disponíveis na página de internet que o Dicastério montou. Daqui vão sair alguns impulsos, já existe uma página que vocês podem divulgar, que tem em português também, isso é uma grande vantagem para nós brasileiros, que é www.amoresletitia.va. Nessa página vão ser, pouco a pouco, colocados muitos instrumentos de evangelização. Por isso, a partir do site nós vamos estar divulgando esses materiais. Então vai ter muita coisa interessante, dez vídeos explicando cada um dos capítulos do Amores Letícia, a partir também de exemplos práticos, famílias que vão estar dando testemunho. O sínodo dos bispos sobre o tema da família foi o primeiro do pontificado de Francisco, que o dividiu em dois anos, 2014 e 2015, para que os temas fossem bem analisados e discutidos por bispos, especialistas e grupos familiares. No final do sínodo, os bispos apresentaram ao Papa um documento com as principais análises feitas durante os dois anos. Partindo dele, Francisco escreveu a Exortação Apostólica Pós-Nodal Amores Letícia, que ele mesmo definiu como uma carta de amor. O Papa ressalta o valor da igreja doméstica, da educação dos filhos, do amor conjugal. E em tempos tão difíceis como os que vivemos hoje, o resgate da beleza da fé vivida no lar pode nos ajudar. A célula originária onde nós somos igreja é na nossa família. É ali que temos que rezar, é ali que podemos fazer as nossas liturgias, ali podemos realmente viver a experiência de Deus, porque no amor do casal, especialmente quando se trata de um amor sacramental, está Jesus presente. E essa é a grande riqueza, redescobrir a beleza da presença de Deus, trindade no amor familiar. Obrigado. 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 Obrigado.